Havana, conta aí para a gente um pouquinho da situação que vocês passam aqui, o descaso do governo, né, com a situação de vocês e ainda querem vir tirar o espaço que vocês moram com tanta criança, com tanto idoso, pessoas com problemas, deficientes, né? Conta aí um pouquinho a situação. A gente, como é que se fala? A gente só queria, basicamente, era um apoio deles, uma casa não é digna, porque isso aqui não é digno para ninguém, nem para o nosso pior inimigo, isso aqui não é digno, um filho nosso, tão pequenininho aí, crescer, ver isso aqui, falar o que para eles? Olha como é dolorido, passar por isso, ele não está sabendo que ele não está vindo, ele nem entende, se eu virar para ele e falar Gael, está vindo uma derrubada, tu vai para onde? Nem ele sabe. Eu sei que o senhor é uma pessoa que está trabalhando muito, não sei que o senhor está trabalhando muito, mas olha o que eu fiz, olha aqui, aqui onde é que está esse sítio meu aqui, é que eu estou aqui para evitar do aluguel, por isso que eu vim para cá, foi obrigado, que eu estava devendo vocês aí, que é do governo, água, luz, foi obrigado a correr para aqui, porque eu estou doente, estou com uma herna, eu estou com duas hernas, olha o tanto de criança que está aqui, está tudo necessitando de uma moradia digna, vem visitar nós aqui. Ô, seu governador, nós está aqui é porque nós não tem para onde ir, nós está aqui, nós trabalha, todo mundo que levanta é cedo, seis horas da manhã, para ir trabalhar atrás do leite das crianças. Para onde nós iremos? Nós vamos ficar no meio da rua para pegar essa doença e morrer, nossos filhos morrer? Então, é o que precisamos é isso, é o apoio do governo, né, porque a gente está em uma situação incondicional aqui agora, no momento, mas se regularizar, colocar água, luz, a gente consegue pagar, o IPTU consegue pagar a CEB, consegue pagar a CAESA, eles ajudam para serem ajudados, e as eleições estão chegando aí. Aqui, ó, faz parte do Morro de Sabão, faz parte do Morro de Sabão, então, aqui o povo, nós precisamos é do apoio do senhor, o senhor ajuda a nós, eu sei que o senhor é trabalhador, mas veja a nossa situação, que eu não vou morar debaixo de um pé de pau. Não tem um apoio, a gente não tem apoio de ninguém, como é que se fala? Sabe de umas coisas que ficam tão difíceis, que da vontade de a gente desistir, isso aqui só pode ser, de pra onde ir, que eu estou suriando. Eu me pergunto, meu Deus, para onde eu vou com meus filhos? Tenho de pra onde ir, João. É difícil demais, hein? Ó, tudo bem simples, bem simples, que eu dou para meus filhos, mas é de coração. Eu só queria dar para eles o melhor, uma ajuda, será bem-vinda mesmo, quem puder vir, dá um apoio, pode ser governador, pode ser equipa, mas dá um apoio para a gente, para falar que está com a gente, que não vai derrubar isso aqui, porque é muito dolorido ter um derrubado aqui e nossos filhos ficarem no relento. E é isso, João. Amém.